MOSTRO 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 FORMIGA 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 JOALHERIA 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 PERMANECER 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 Golpe 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 Mensagem 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 Amizade 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 Falta 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 Gerente 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 Lixo 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 Monstro 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 Formiga Formiga Joalharia 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 Permanecer Permanecer Golpe golpe mensagem mensagem amizade amizade falta falta gerente gerente lixo lixo reciclar 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 susto 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 mês 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 órgão 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 educado 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 piloto 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 Cheiro 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 Dobra 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 Superfície 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 Ano 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 Reciclar 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 Susto 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 Mês Mês Órgão Órgão Educado 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 Piloto 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 Cheiro Cheiro Dobra 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 Superfície 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 Ano 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 Pecote 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 Toro 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 Planeta 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 Poder 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 Resposta 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 Trancar 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 Vidro 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 Droga 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 Pecote Pecote Cheveiro Cheveiro Toro 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 Justa Justa Planeta 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 Poder 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 Resposta Resposta Trancar Trancar Vidro 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 DECOPERAÇÃO ASSISTÊNCIA 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 VIDO DO PÉ VIDO DO PÉ VIDO DO PÉ VIDO DO PÉ DISCORDAR 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 DO MAR DO MAR DO MAR DO MAR DO MAR ONES NO ONES �E DÁDE ONES TIDADE Honestidade Para 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 Círculo 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 Tentativa 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 Roteiro 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 Cooperação Cooperação Assistência Assistência Dedo do pé Dedo do pé Discordar Discordar Do mar Do mar Honestidade 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 Para Para Círculo Círculo Cooperação Tentativa 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 Roteiro 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 Vida 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 laço 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 ego 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 miserável 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 Capítulo 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 Esboço 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 Brigo 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 E E E E Microphone 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 O O O O Vida Vida Laço Laço Eco Eco Miserável 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 Capítulo Capítulo Esboço 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 Brigo Brigo E E E Microfone Microphone Microphone O O O Mundo 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 Também 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 Experimenta Experimentares 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 Passatempo 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 Diretor 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 Transiunte 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 Maravilha 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 Desenvolvimento 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 Até 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 Explosão 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 Mundo Mundo Também 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 Experimentar Experimentar Passatempo Passatempo Diretor 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 Transiunte 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 Maravilha 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 Desenvolvimento 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 Até Até Explosão Explosão tudo 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 arquiteto 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 roda 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 necessário 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 nascimento 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 d clima 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 condição 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 charme 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 do do tudo 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 arquiteto arquiteto e 全部 hidrat e julg background D Clima Clima Condição Condição Charme Charme Estado 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 Selvagem 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 Discar 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 Despacho 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 C C C C C C Orgulho 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 Referir Cliente 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 Campanha Estado Estado Selvagem Selvagem Discar Discar Despacho Despacho Ser Ser Orgulho Orgulho Referir Cliente Cliente Nenhum Nenhum Campanha Campanha Completo 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 Corrigir 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 Habilidade 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 Fábula 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 Superação 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 Latido 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 Suspiro 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 Jardim da Infância 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 Alvorcer Acene com a cabeça Acene com a cabeça Acene com a cabeça Acene com a cabeça Completo Completo Corrigir Corrigir Habilidade Habilidade Fábula Fábula Separação Latido Latido Suspiro Suspiro Jardim da Infância Jardim da Infância Alvorcer Alvorcer Acene com a cabeça Acene com a cabeça Público Publicum 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 Presto 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 Relógio 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 Restaurante 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 Indicar 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 BIS 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 Agora 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 Nós 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 Concha 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 Brilhante 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 Público Público Preço Preço Relógio Relógio Restaurante 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 Indicar 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 BIS BIS Agora 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 Nós Nós Concha Concha adapt Bruhante 際 Brilhante Arma 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 Silencioso 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 Desajo 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 Uma 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 Explorar 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 Corrida 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 Avançar 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 Sensato 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Característica 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 Arma 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 Silencioso Silencioso Desajo Desajo Uma 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 Uma. Explorar. Explorar. Corrida. Corrida. Avançar. Avançar. Sensato. Sensato. Um negócio. Um negócio. Característica. Característica. Estéreo. 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 Braço. 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 Acima. 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 Aceitar. 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 Macaco. 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 Recibo. 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 Sorriso. 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 Guia. Guia. Guia Guia Sofra 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 Vista 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 Estéreo Estéreo Braço Braço Acima Acima Aceitar Aceitar Macaco Macaco Recibo Recibo Sorriso Sorriso Guia Guia Sofra Sofra Pista Pista Relativo 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 Borda 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 Propósito 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 Aranha 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 Ferro 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 Juntos 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 Sombrio 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 Coleção 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 Piedade 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 Esfarrapado 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 Relativo Relativo Borda Borda Propósito Propósito Aranha Aranha Ferro Ferro Juntos Juntos Sombrio Sombrio Coleção Coleção Piedade Piedade Esfarrapado Esfarrapado Cajado 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 Graduado 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 Morto 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 Hora 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 Medicum 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 Energia 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 Afiado 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 A faculdade A faculdade A faculdade A faculdade Reserva 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 PEL 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 Cajado Cajado Graduado Graduado Morto Morto Hora Médico Médico Energia Energia Afiado Afiado Faculdade Faculdade Reserva Reserva PEL PELE TRIGO 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 URGENTE 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 MEMBRO 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 ENIGMA 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 Cidadão 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 Criança 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 Peão Peão Leão Prova 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 Trigo Trigo Urgente Urgente Membro Membro Enigma Enigma Ruse Ruse Cidadão Cidadão Criança Criança Falha Falha Leão Leão Prova Prova Solgavo Salgavo Solgavo 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 Pequeno 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 Reescrever 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 Genético 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 Isto 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 Conto Quanto 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 Urama 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 Fada 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 Sangue 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 Contemplar 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 Salgado Salgado Pequeno Pequeno Reescrever Reescrever Genético Genético Isto Isto Conto Grama Grama Fada Sangue Sangue Contemplar Contemplar Evita 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 Chocar 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 Suavemente 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 Interpretar mal. Aventura. 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 Torta. 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 Engenheiro. 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 Posição. 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 Capacete. 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 Arranjo. 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 Evita. Evita. Chocar Chocar Suavemente Suavemente Interpretar mal Interpretar mal Aventura Aventura Torta Torta Engenheiro Engenheiro Posição Posição Capacete Capacete Arranjo Arranjo Em direção A Em direção A Em direção A Em direção A Definitivamente 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 Tuença 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 Doença Doença Refeição 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 Importam 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 Osso 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 Brilho 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 Desenhar 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 marinheiro 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 lida 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 em direção a em direção a definitivamente definitivamente doença 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 refeição refeição importam importam osso brilho brilho desenhar desenhar marinheiro 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 lida lida Pombo 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 Devidamente 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Qualidade 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 Favorito 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 Princesa 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 Olavo Eleção 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 Sério 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 Ovalha 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 Pombo Pombo Devidamente Devidamente Jardins Lógico Jardins Lógico Qualidade Qualidade Favorito Favorito Princesa Princesa Olavo Olavo Eleção Eleção Sério Sério Ovalha 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 Interromper 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 em 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 traço 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 tempestade 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 quer 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 lembrar 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 lobo 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 dispositivo 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 exatamente 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 a divertir advertir 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 interromper interromper em em traço traço tempestade tempestade quer quer lembrar lembrar lobo lobo dispositivo dispositivo exatamente exatamente advertir 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 assim 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 levantar 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 poeta 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 vela 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 dificuldade 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 dor 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 faço 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 louco 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 perto 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 desempenho 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 Assim Assim Levantar Levantar Poeta Poeta Vela Dificuldade Dificuldade Dor Dor Faço Faço Louco Louco Perto Perto Desempenho 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 Estalar 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 Diferente 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 Destruir Destruir-se 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 Turista 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 Oriental Orental Oriental 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 Balanço Profundo 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 Posso 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 Visita 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 Responder 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 Diferente Diferente Destruir-se Destruir-se Turista Turista Oriental Oriental Balanço Balanço Profundo 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 Posso 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 Visita Visita Responder 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 Reclamar 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 Caverna 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 Opinião 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 Pensar 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 Resgatar 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 Estabelecer 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 Grito 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 Estabelecer 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 Pia Pia Automóvel 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 Reclamar Reclamar Caverna Caverna Opinião Opinião Pensar Pensar Resgatar 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 Estabelecer 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 Grito 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 Aceita 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 Pia Pia Automóvel Automóvel Respirar Respira Respirar 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 Você 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 Sentar 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 Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Colcar 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 Cuca Topo 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 Cachorro 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 Massa 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 Molhado 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 Assustador 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 Respirar Respirar Você Você Sentar Sentar Esboço, projeto Esboço, projeto Colocar Colocar Topo Topo Cachorro Cachorro Massa Massa Molhado Molhado Assustador Assustador Equipamento 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 Cabelo 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 Confundir 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 Crescimento 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 Cópia de Cópia de Cópia de Cópia de Humor 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 A A A A Lixo 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 Bastante 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 Terra 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 Equipamento Equipamento Cabelo 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 Confundir Confundir Crescimento 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 COPEFUL xD Crescimento Cosìx Tada Cosìx 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 B Lixo Bastante Bastante Terra Terra Metade 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 Trabalhos 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 Luvã 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 Padronizar 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 deixei 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 Frase Aro 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 Concentrado 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 Mais velho Mais velho Mais velho Mais velho Esmagar-se 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 Metade Metade Trabalhos Trabalhos Luvã Luvã Padronizar Padronizar Deixei Deixei Frase 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 Aro 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 Concentrado Concentrado Mais velho Mais velho Mais velho Esmagar-se 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 Poluir-se 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 Sobre 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 Nuvem 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 Reunir 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 Prejuízo Aldeia 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 Instantáneo 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 Favor 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 Atraente 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 Limite. Limite. Poluir. Poluir. Sobre. Sobre. Nuvem. Nuvem. Reunir. Reunir. Prejuízo. Prejuízo. Aldeia. Aldeia. Instantâneo. Instantâneo. Favor. Favor. Atraente. Atraente. Limite. Limite. Submarino. 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 Prisão. 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 Libra. 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 Oxigênio. 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 Solteiro. 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 Partido. Pastoode. Pastor. Pastoode. Pastoode. Multidão. 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 Multidão Recitar 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 Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Morte 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 Submarino Submarino Prisão Prisão Libra Libra Oxigênio Oxigênio Solteiro Solteiro Pastor Pastor Multidão Multidão Recitar 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 Ficar de pé Ficar de pé Morte 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 Polgar 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 Onça 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 Ordinar 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 Ordenar Fraco 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 Romance 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 Folha 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 Precisar 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 não mais não mais não mais não mais agência 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 pressa 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 polegar polegar onça ordenar 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 fraco romance 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 folha folha precisar 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 não mais não mais não mais agência agência pressa 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 a futuro a futuro a futuro a futuro mascarar mascar 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 engenharia 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 separado 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 negativo 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 geneticamente 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 galão 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 parlamento parlamento futuro futuro mascarar mascarar meio ambiente meio ambiente engenharia engenharia devicar devicar separado separado negativo 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 geneticamente geneticamente galão galão contigo 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 Bastão Oficina 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 Idioma 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 Engraçado 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 Rã 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 Força 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 Expedição 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 Nós 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 Entijar 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 Conteúdo Conteúdo Bastão Bastão Oficina 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 Rã. Rã. Força. Força. Expedição. Expedição. Nós. Nós. Enterrar. Enterrar. Presente. 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 Arremesso. 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 Flutuador. 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 hospedairo hospedeiro mosca 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 célula 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 placa 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 realmente 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 apoio suporte apoio suporte apoio suporte apoio suporte calma 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 presente 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 Arremesso Arremesso Flutuador Flutuador Hospedeiro Hospedeiro Mosca Célula Célula Placa Placa Realmente Realmente Apoio Suporte Apoio Suporte Calma Calma Parceiro 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 Nomear 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 P P P P P P P Pote 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 Esperança Esperança Casamento 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 Trimestre 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 Herói 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 Palácio 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 Grávida 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 Parceiro Parceiro Nomear Nomear P P Pote 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 Esperança Esperança Casamento 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 Trimestre Trimestre Herói Herói Palácio 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 Grávida 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 Regra 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 Quiluroso 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 Que, 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 rápido, 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 rápido. Partida. 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 Para trás. Para trás. Para trás. Para trás. Transmissão 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 Marido 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 Conchão 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que A regra A regra Quiloroso Quiloroso Quê Quê Rápido Rápido Partida Partida Para trás Para trás Transmissão Transmissão Marido 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 Conchão Conchão A não ser que A não ser que Poluição 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 PIVRUM 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 Negligência 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 Abelha 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 Sexo 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 Função 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 Bem sustido Bem sustido Mudança 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 Atenção 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 Poluição Poluição Parece Parece Livro Livro Negligência Negligência Abelha Abelha Sexo Sexo Função 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 Bem-sucedido Bem-sucedido Mudança Mudança Atenção 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 Continente 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 Surpreender 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 Relação 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 Jarro 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 Curioso 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 Culpa 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 Sucesso 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 Todos Inferior 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 Nem 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 Continente Continente Surpreender 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 Relação Relação Jarro Jarro Mul Mul Culpa Sucesso Sucesso Todos Todos Inferior Inferior Nem Nem